Mais uma bola pra entrada da área, chega o Mir, ele gira, chuta, bora nas mãos do Edson. Tá na atividade, o goleiro do CRB. Sanches, ele inverte o jogo, bolão lá do lado esquerdo, chega bem o Brasiliense, dois jogadores da área. Romarinho puxou, achou espaço, chutou nas mãos do Edson. De novo, chega bem o Brasiliense. E o Sanches, olhou pra área, o CRB tenta a resposta, o William Barbil. É tanto ajeitado lá pro Ferrugem, jogadores pedem pênalti. Reinaldo corta a luz, seria pro Peninha. Deu certa jogada, Peninha bateu o Edson. Pegou mais uma, o goleiro do CRB. E a bola ainda fica dentro da área quando chega lá o Edson, Henrique Zagueiro do CRB e tira da área. O Reinaldo, ele chega a tempo, vem o Brasiliense de novo. Mais uma bola pra área, cabeçada pra fora. E o Brasiliense. Aí o Peninha esperou a bola chegar, Reinaldo já faz o giro, olhou pro gol. Mais um toque, ele arrisca e aí joga lá na praça, no relógio, lá no centro de Itaguatinga. Deu certo pro Alex Munici. Bom passe, chega o Brasiliense com o Peninha. Vem cruzamento na segunda trave e passou pelo Reinaldo. E o Jean Pierre já marcava a posição de impedimento. Alex Munici. Tenta mais um levantamento. Passou pelo Almir. Vai atrás o Romarinho, bicicleta. A bola chega dentro da área. Reinaldo dominou, bateu, salvou o Wellington Cavalho. Se atirou na trajetória da bola, o Wellington Cavalho. Chega bem o CRB. Vem cruzamento, Zé Carlos no peito. Tá difícil pra tentar o chute. Jogou pra trás. Guilherme chegou batendo e a bola foi por cima. E o Cé. Marcada a distância pelo Romano. Ele acha espaço, tenta o cruzamento. Olha que bola esquisita. A bola pegou uma trajetória alternativa. O drible feito, vem cruzamento. E aí, aliviou o Edson Henrique na volta. Bom drible, Peninha. Colocou e a bola foi pra fora. Olha, com 30 segundos, já partindo pra cima o Brasiliense. O Brasiliense precisa vencer. Olha o Reinaldo aí, vem o Brasiliense. Insistindo pelo meio. Tocou pro Peninha. Tirou o marcador. Olhou pro gol, caiu na direita. Ih, tava tão bem, hein? Tava indo bem, hein? Só que depois acabou jogando mal. O Vitor Rangel. Ele olha pro gol, chuta! Bateu na trave! A bola ainda fica lá dentro da área. Felipe Menezes volta, o Edmar Sucuri. O Felipe Menezes espera ajuda. Soltou pelo meio, o Matheus ajeitou, bateu.